Salve, salve galera, boa noite, bom dia, boa tarde a todos vocês, não sabemos o horário que vocês estarão assistindo o vídeo E seja bem-vindo a mais uma mesa redonda, e hoje uma mesa pra lá de especial Pois hoje nós estamos aqui com um dos campeões da CBG, primeiramente, boa noite, Pegaia, tranquilo? Tranquilo, Jorge, tô empolgado aqui pra essa mesa redonda, cara Você quer anunciar o nosso convidado de hoje, Pegaia? É, nada mais, nada menos do que o querido Gusta, né, que veio aqui trazer um deck de sindicato pra gente Salve, Gusta Salve, 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 Pegaia, salve, grande Jorge, boa noite aí ao pessoal que tá assistindo, bom dia, boa tarde Hoje aí jogar um sindicato aí, viu, que as recompensas não darão hoje Primeiramente, Gusta, obrigado aí por participar aqui com a gente, né Eu queria te perguntar uma coisa, como é que você chegou no Gwent, Gusta? Pô, Jorjão, então, é... Comecei no Gwent aí no ano passado, antes da expansão do Master Mirror, né, creio que foi em junho É... É, me envolver com... Estava sendo divulgado aí Antes eu ficava só mais no casual, né Certo A CBG que você ganhou já era a primeira? Foi a... Se não me engano, a segunda CBG que eu... A CBG 6 Não, digo, você já tinha participado de alguma antes ou foi a primeira? Não, foi a segunda Eu participei da CBG 6, se não me engano Aí a 7 É, foi a que eu fui campeão, né Certo Então, falando na CBG A gente aí, na hora que juntar os 10 campeões aí Não vai fazer o Master da CBG, hein Ah, vai ser Master, hein Isso vai ser maneiro, hein Só pedrada, só pedrada, hein Então, Gustavo, você já tinha jogado um outro card game antes? É, eu jogava bastante Yu-Gi-Oh, né Certo Todos esses clientes, né Que o pessoal faz, os fãs falam, né Tipo Yu-Gi-Oh, pro pela internet Joguei o Duel Links, né Pelo celular Mas aí, quando eu conheci o Guente, né Veio amor à primeira vista Certo É, cara, realmente Eu só fiquei nele o visual dele é demais mesmo, cara. É, fora a questão de recursos, né, Jovem? Com recursos, aí você consegue construir um baralho aí, sim, top, em um mês, dois meses de jogo. É, você não precisa gastar dinheiro, né, cara. E o Yu-Gi-Oh, nossa, eu joguei durante dois meses, não tinha completado um deck tier 3 ainda. É. É, era complicado, né? Verdade. Então, isso ajudava bastante. Verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. A nossa comunidade aí reclama muito do Guente, né? Você acha justo? Olha, partes, né, depende muito, assim, do do que o pessoal reclama. O que tá sendo reclamado, né? O pessoal reclama bastante das cartas quebradas, né? Isso até que é algo que faz, tem justificativa, né? Algumas situações passadas e a desse mês aí, né? Algumas cartas aí que bronzes que parecem uma carta de ouro, né? Verdade. Nossa. Mas, tirando ou não, né, eu tenho um pouco da culpa da CDPR aí, que, né? Se eles testam as cartas, ou se testam, testam a lemar. Mas, de resto, é um jogo, assim, que me agrada. Eu fico aí jogando até o drop da season, né? Como o pessoal fala, né? Eu não dropando, eu sempre beijogando, me divertindo, testando o deck mesmo, testando o deck sério. É num... O que me incomoda, né? É, mas o que quebra mais as pernas mesmo é a questão do pessoal não divulgar o Wendt, né? Da forma que ele deveria mesmo, né? É, cara, a divulgação é péssima mesmo, viu? Na verdade, a gente que joga, que termina divulgando o jogo, né? É, a comunidade faz muito mais do que... Sim, além da gente divulgar, a gente também testa as cartas pra eles. É, exatamente, cara. Mas, fora isso aí, cara, eu gosto bastante do Wendt, e é que nem você falou, é um jogo que você não precisa gastar dinheiro também, e é um card game completamente diferente dos outros, né? Ele é muito diferente. Que bonito, né, cara? É, não, é, isso aí não tem pra ninguém, né? É, mas... Não tem tanto RNG, né? Com certeza, né? É, tá, nós que tem, mas... É verdade. É, depende do deck, né? É, mas vamos lá, Augusto, sem delonga, vamos lá pro deck, senhor de sindicato. Bora, bora. Vai atrapalhar se eu colocar a música, que eu deixo assim, né? Não, pode pôr, põe um... Põe um volumezinho baixo aí, ou até pode pôr dois aí, tá bom. Não tem problema, não. Vamos lá, vamos aí. Vamos lá. Coloquei até a Alkitávia aqui pra... fazer jus aí. Eu acho que esse deck vai virar aí, rapaziada. Certo. Augusta, e o que você achou dessa última parte da expansão? Você achou bacana? As cartas que vieram, você achou elas balanceadas? O que você achou? Teoricamente, né? Parece que fecharam bem a... Todas as cartas, as ligações, né? Entre elas, tem tudo a ver, né? Mas aí a questão de balanceamento, aí é 880, né, cara? Cartas muito quebradas e cartas que, meu Deus, arrumarem vai ter jogo tão próximo. Então, vamos lá. Mas, como toda essa expansão, teve as cartas quebradas, fim do ano a gente vai ter os 12 líderes, vão vir quebrados alguns também, então... Haja paciência. É aquela coisa também, né? Começo de expansão, assim, né? A chegada da expansão, assim, as primeiras semanas, às vezes ainda o pessoal tenta algumas coisas mais gananciosas também, né? Que às vezes tem resposta fácil, mas ninguém leva as respostas, né? Aí o pessoal tava até comentando, né? Que pode ser que a gente enfrente mais um meta de controle por causa disso agora nessa temporada. Você acha que é capaz, cara? Totalmente, cara. Aí a gente vai ter os dois extremos, né? Tipo, como se fosse na época do... Lançaram um V, né? Pedra, papel e tesoura. Então, ou você vai enfrentar um deck que é muito ganancioso, né? O pessoal fala que é grid, né? Ganancioso. Um deck totalmente controle pra alterar esse deck ganancioso. Então, pode ser que, pelo que eu tô vendo aí dos campeonatos, né? Da comunidade aí, o pessoal tá fazendo aí tanto um controle, tanto um mid-range aí pra dar conta. Engraçado que no campeonato que teve de um chinês daquele do grupo lá do TLG, não apareceu nenhum deck de mago, né? De resiliência. Exatamente. Achei muito estranho, né, Marco? Todo mundo espera. E eu... É, no primeiro dia, segundo, terceiro, o pessoal vai testando, testando, entendeu? Mas aí já vai surgindo... É... Recks pra... Contra, né? Essas... As invenções. A próxima semana acho que já estabilizou a parada, hein? Sim. E, meu, essa carta de Nilfgaard aí é boa, né? Jogando de sindicato é boa pra... Pra ganhar recompensa. É, alegria aí. É, meu plano aqui, ó. Eu já dei três daninhos nele, vai ficar com cinco. Tá com uma calúnia, né? Pra seis moedas. Ele não dá um buff nela, né? Finalizo com o meu executor. Vai sobrar uma moedinha. Ganho o oito da recompensa e já puxo o barco. Esse é meu plano aqui, por enquanto. Vamos ver se ele vai dar um buff aí. Se ele dá um buff, pode ter que... Complique um pouco o meu lado aí. Com o buff, eu posso jogar também a histeria, né? Fazer seis de dano. O caça-bruxos ali, ele tem algum lucro inicial? Eu não lembro agora. Tem, ele tem um lucro de dois. Ah, e que o problema é que a vantagem vai reforçar pra dez, né? Se for. É. É verdade. Tá. Mas tá tranquilo, eu acho, ainda, hein? Nossa, ele tá... Isso que dá raiva de sindicato. Ele tá sem jogada pro ativa. Isso que é bom, é bom. Isso aí de sindicato é uma raiva, cara. O plano, então, é que ele vai ficar chato, caça-bruxos. Aqui é um ponto importante em sindicato, né? Se eu matar ele agora, eu vou dar overprofit, né? Eu teria doze moedas, mas o limite, né? É... Nove, né? Então, eu... Algum sanguinho aqui. Aqui, né? É, minha cabeça aqui não é de jogador de sindicato, nem pensa nessas coisas, cara. Isso que é pior. É. Fiz um newsplay agora, gastei uma moeda a mais, né? Tá com duas moedas. Aham. Não, mas tranquilo, tranquilo. Ok. Lá vem uma dock. É, o que tudo parece aí é que ele realmente veio com um deck bem de controle, né? Bem pouco proativo, talvez. É, o deck dele, provavelmente, é um Hyper Team com uma dock, né? Aham. Eu gostaria muito de roubar esse uma dock com a Filipa, né? Hum... Nossa... Eu acho que eu vou jogar um Junior logo. Então, vai ficar complicado pra mim cuidar das moedas aqui. É. Pode ser. Faz estrago demais, né, PGH? É, cara. É uma rodada de... Gira tudo isso aqui, Zé. Complicado. Poderia ter puxado um líder também, né? Mas vou tentar aguardar pro final. Ó, passou. Isso é bom pra mim, ó. Sim. É, é só você... Gastar um crime e... E gastar no Junior, né? É. Vou fazer isso mesmo. Dá pra usar um lucro aqui. Oito. Esse. Foi os dois aqui. Peraí, né? Vixe. Acravou? É, eu vou ter que gastar um líder de qualquer forma aqui. Acupulei errado. Esse é o meu problema. Eu vou falar que eu fiz essa conta errada também, cara. É. Porra. Na minha cabeça, ia ficar com nove moedas. Ia puxar o... É. Eu precisaria gastar o Júlio pra igualar, né? Senão ele ficaria sete a sete. É. Sim. Tá bom. Pode pegar uma furadeira. É uma boa. Não é pra falar, viu? Eu não tenho cabeça pra jogar do Sindicato. O Jorge sabe. A gente já teve essa conversa. Mas eu não consigo, cara. Também não, cara. Já tentei várias vezes aí pra... Tem que fazer muita conta. Não, o problema é que assim... Ixi, esse Redania... Mas tudo bem. Tudo bem, ó. Eu vou conseguir colocar ele de volta com a Okitave aqui. Ah, interessante. Só play aí, é bacana. É que assim, ou a minha cabeça tá pensando na estratégia ou tá pensando na conta, Jorge. As duas coisas ao mesmo tempo não dá, cara. Interessante. E você, Jorge? O que você achou da expansão até agora, cara? Cara, na verdade, eu gostei mais... Tipo, num todo, né? Eu gostei mais dessa última aí. É, eu também. As cartas eu achei bem legais. Tem muita diversidade de baralho, hein? Dá pra jogar muitos baralhos diferentes. Que eu acho que tava faltando um pouco nessa... Enquanto não chegava essa última aí. Porque tava osso, cara. Cara, você jogava só contra sindicato, praticamente. É. Eu vou ser sincero que a impressão que dá... É que, tipo... É muito difícil fazer o que eles tentaram fazer, né? De lançar a expansão dividida em três partes, cara. Porque acaba que, querendo ou não, tem facção que só vai ficar legal quando lançar o resto das cartas, né? Que nem a Escoia ficou mais legal agora que eles lançaram o resto do arquetipo de handbuff. O Reino do Norte também ficou mais forte agora que eles lançaram mais magos, né? É muito difícil, né? Muito complicado. Sim. Ainda prefiro... Eu sou mais fã de... Das expansões mais demoradas, mas que vinha inteira, sei lá. Não sei, cara. É. Sei lá também. Mas assim... Eu gosto da ideia deles de tentar trazer conteúdo de forma constante também. Não acho ruim. Sei lá. Fica mais difícil. É. Verdade. Uma coisa que é legal, é o que o Gusto até comentou, né? Da questão da atualização das 12 cartas lá que eles vão trazer agora no final do ano. Esse tipo de coisa eu acho que é perfeito. Trazer uma pequena quantidade de cartas pra expandir arquetipos antigos que já existem, né? Acho que é essa a ideia, né, Gusto? Eles vão sempre reformulando, né? Eu acho, as cartas... Aham. Por exemplo, tem aquela carta lá, a Débita da Aretuza, né? Que não via jogo na... A paciência, né? Aham. E... Agora tá tendo, né? Vendo o jogo na... Naquelas de mago, no... Vou destruir aqui. Aquelas lá de... De magos, sejam ex-alunos ou de magos de resiliência. Então, ela... Tá vindo bem... Forte agora, sabe? Sei lá quanto tempo vai durar, né? Mas a gente vê... Que nem o que o Tullis voltou, né? Com... Nossa, é? É, cara. Você vê uma carta que é lançada pra um tipo de arquétipo, né? De relíquia. Mas o pessoal já pensou, vamos fazer um cúpulo, triplo, que é o Tullis. Então... E aí como que... É o esquema. É. Pois é. Meu, e esse Vulture Force do cara no... É, quero falar agora. O novo. É, então. Achei bem nada a ver, viu, cara? É, cara. Bem nada a ver. É, você nem tinha moeda pra gastar muito ali, né? Se quiser, cara. É, tá bom, tá bom. Bom, vou falando aqui agora. Agora a Caça Bruxa vai colocar aqui o Cavaleiro. Eu posso tentar arriscar... Puxar o Gradem, né? Com o banco. E vai dar um bom valor pro Gradem se eu pagar o tributo. E... Depois eu posso usar o Bruto, né? Pra reforçar... O valor aqui do Cavaleiro, que é o 8. Então ele vai pra 14, fora o lucro que ele tem. É. Acaba sendo um combo bem forte, cara. Augusto, e fora Card Games, que outros jogos você já jogou? Como que você começou nos jogos? Ou o que que você curte jogar? Cara, eu sempre joguei, assim, desde pequeno. O primeiro videogame foi um... Super Nintendo com 5 anos de idade, né? Então, aí depois veio o Nintendo 64, Playstation 1, né? Playstation 3. Mas até no PC que eu sempre me dediquei mais, né? Aham. Então, assim, o jogo que eu mais joguei, assim, na minha vida toda, foi Counter Strike, cara. Seja 1.6 ou Global Offensive. Aham. O Counter Strike, se for ver aqui, eu tenho lá quantas mil horas na Steam aqui. Aham. Ainda joga o meu... Cara, eu... Falar pra você que faz tempo que eu não jogo, hein? Ah, cara, depois você vai por... Muito tempo. Você vai pro Card Game mesmo, aí é um jogo mais sossegado, tranquilo. Você não vai amar a casa doiria. Faz muito tempo que eu não jogo, né? Ah, eu desanimei muito com o Counter Strike, meu, porque você não tava ajudando também, travando muito, né? Então, já viu, né? É. Apesar que o Gwent é cada vez mais pesado também, né? Antigamente não era assim, né, Ph.H. Ué, nem sei, Jorge, nem lembro. Faz tanto tempo, cara. Não era todo pesado assim, não. Antes do Homecoming, você tá falando, né? Isso, isso. Ah, é. Também não era 3D, né? Antes, sei lá. Nem tinha animação, assim, como tinha hoje. Mas eu vou te falar que vários card games hoje em dia são bem pesados, viu? É até um negócio que eu acho interessante, assim, de analisar, porque... É que, na realidade, o que acontece, eu acho que eles geralmente já baixam tudo local, assim. Você não baixa na hora de jogar a partida, assim, né? Entendeu? Então, é... É mais pesado mesmo. É muita arte, é muito... Por causa do Gwent, é muito tabuleiro, é muito... Ah, falando em tabuleiro, essa jornada aí eu comprei mais por causa dos tabuleiros. Apesar que eu vim comprando, né? Quase todas as jornadas. Acho que eu cliquei só uma de fora aí. E você curta as jornadas, ô, Gusto? Apesar que esse tabuleiro é o último, hein? É, então. É, eu comprei todas as jornadas, menos a do Geraldão, cara. É, eu também não comprei do Geraldão também, não. O Geraldão eu não comprei porque eu comecei, né? Ela já tava rolando, já. Então, não é o tributo, não. Pô, mais ou menos, né? Ah, mas tá bom, tá bom. Então, o do Geraldão eu acabei meio, né, que deixando pra lá, né? Aham. Eu não sabia também se funcionava e tudo mais. Da Riense. Ai, nossa, esse combo é complicado, porque não dá certo. É, agora ele me fodeu, hein? Errou aqui. Vai dar meio ruim pra nós. É, cara, nem sei. Nessas horas eu fico em dúvida, né, se usa, não usa a carta que tá na mão. Bom, eu não manjo muito de carta não, mas eu não ousaria passar uma bola, não tem jeito. Ah, é que, assim, vai empatar pra ver se ele gasta mais uma ou só passar, né? Isso que é complicado. É, ele vai ter aqui, né, duas cartas, o Rico ali, provavelmente, então ele vai começar a revelar as cartas, aí ferrou pra mim. Na verdade, o meu erro aqui foi ter reforçado demais o Chacal, né? Ter deixado umas moedinhas pro malandro. Mas esse deck de Nilfgaard, eu vou passar o segundo round, não tem como. É, ele gostou bastante coisa também, né? Isso não dá pra negar, mas o pior é que ele tem um round de três bom também, né? Isso que é complicado. É, eu não sei se ele vai ter realmente as cartas de revelação, aí, porque muitas cartas de provisão alta, né? Essas moções altas, então... Sim. O zoado do Hyperfim é que ele tem sempre tudo que ele quer na mão, né, no último round, praticamente. Caramba, não tem nada pra gastar. Nossa, é. Não, mas tá bom, tá bom, tentamos. É. Posso pôr recompensa nessa, esse lucro aqui. Essa partida aí tá complicada, cara. Vou tentar não dar alvo pra ele aqui. É. Ah, ele faltou a furadeira. É, se estivesse vindo a furadeira, dá, velho. A gente baniou o barco. A furadeira que tomou nerf, né? O que que mudou nela? Vou mostrar ela aqui, ó. Agora ela cai com lucro 2, né? Que antes cair com lucro 1. A taxa de 2 causa 1 de dano, mas se você usar um crime no turno, ela vai causar 3 de dano. Ela não precisa tá mais entre os racha-coroas. Era um setup muito fácil, né, pra ela, né? Deve ficar interessante, agora parando pra pensar, com... É, puxando com o banco de Vivaldi, né, também. O banco de Vivaldi, ele não é crime, né, pegando. Ah, não é? É, ó. Nossa, não sabia disso. A única forma de puxar ela e ela cair no mesmo... Dando, né, o estrago dela no mesmo turno, é se você puxar com a excomunhão, né? Mas a chance é muito pequena. Ah, complicado. Mas tá bom, a gente vê o que que dá pra fazer e o que que não dá, né? A gente vai aprendendo. Suave. É, pra mim é aula de sindicato aí, que eu não imaginava sindicato. É, eu não sei se esse deck, né, com essas cartas novas vão ser melhor do que, por exemplo, o deck aqui de bolada, né? E tá voltando aí, parece, pelo jeito. É, né? Eu lembro que teve um bom método de bolada aí, né? Só um tempão que ficou. A bolada foi umas duas temporadas aí na Top Tier, né? É. É aquele que o Red Rame trouxe, né? O Red Rame. Verdade. É ele que foi pro Storybook agora, né? Só foi pro Storybook. É, foi uma boa rapaziada pra lá, né? Mas é comecinho, viu, Gusto? Os caras tão pagando lá, eles ficavam jogando e depois param. É, pô. A gente já viu isso aí muito no Gwent. O único que não voltou foi o Swim. Vamos ver, né? Se a CDPR trazer um incentivo ao jogo aí, né? Vamos ver a próxima temporada competitiva como vai ser. Quem sabe a gente não vê aí, né? Galera de volta. Ah, mas quando você vai ver? Na hora que voltar o competitivo, eles voltam. E o Swim tá fazendo o que, Jorge? Agora eu fiquei curioso. Não sei, cara. Não acompanho mais eles. Antes acompanhava, agora não acompanho mais. É, eu também não acompanho não. Eu não sei. Eu acho que ele tinha ido pro Runeterra, se não me engano. Mas eu não tenho certeza não. É, então. E depois que ele largou o Gwent lá, o pai ainda acompanhou. Agora é engraçado, né? Você vê, o cara montava deck pra caramba, mano. O cara nunca foi jogar lá na Pro, nada, né? E o cara montava deck pra caramba. Sempre jogando bem. Não sei se ele jogava só pra montar deck. É, tá no Runeterra. Ah, tá bem ainda no Runeterra. Eu vou ser sincero que eu peguei pra jogar um pouco o Runeterra, mas não... Ah, eu peguei também. Todo card game que sai eu pego pra jogar, mas... Aham. Só pra ver. Não, pior que eu sou fã de LoL e eu sou fã de card game, né? Mas, nossa, não consegui pegar, cara. Porque parece... Eu entendi como funciona. Porque o jogo até que é bem gratuito pra jogar também. Tipo o Gwent. Só que você tem que ficar jogando diariamente, Fazendo as missões diárias pra ir pegando, tá ligado? Isso daí não rola pra mim. Senão você fica só jogando com os mesmos decks, né? Porque até fazer deck novo... Verdade. E aí, isso daí não deu pra mim. Iiii, lá vem aí. O cara vai vir com... Ixi. Com baile de máscara aí, viu? O cara quer colocar... Deve ser o Chico jogando. Hoje eu joguei. Hoje eu joguei. Deve ser o Chico jogando. Aí, Chico, não faz mais disso, não. Hoje eu joguei também. Vou acabar com a graça do cara aqui. É, mano. Não é, não dá... Acabar a graça logo. Não sei se eu pego o Idaran dele. Ah, não, né? Vou puxar outro dele. Ele vai copiar essa carta tua aí. Vai copiar essa minha carta. Hoje, antes de... Lembra que eu falei pra você, Gusto? Que eu tava testando um deck aí de... New figure. Tava vendo isso aí de baile de máscara, hein? É, um... Saí com quatro baile de máscara. Um deck mais meme do que forte, né? Mais... É, mas se você vacilar, você não tem espaço na mesa pra colocar as coisas. Principalmente se jogar contra New figure. Aí o cara começa a colocar a carta na tua mesa, pronto. É, Gigi. Exato. Você não dá conta, não. É. Eu acho que a primeira que eu fui jogar de... Escoia Handbuff. Nessa atualização agora, né? Eu caí contra esse baile triplo, né? Eu não sabia o que o cara ia fazer. E eu tava de Escoia Handbuff. Chegou no último round, o cara só destruiu minhas cartas. Tô toda bufada lá. Foi triste, cara. Foi triste. Só no veneno, né? Pô, vem três, quatro venenos de uma vez, bicho. Não, e o pior é que, tipo, é aquele tipo de partida que se você soubesse o que o cara ia fazer, você jogava round dois, você sabe? Tipo, você ganhava fácil, mas como você não sabe, assim, às vezes tem esse efeito surpresa, né? Aí é meio zoado, cara. Isso que eu gosto de ver de meme deck, cara. Eu acho que deck meme é legal até, de surpreender, né? É, mas o deck de mil vai longe, viu? O que você acha de deck de mil, Augusto? Ah, eu acho uma porcaria, cara. O gosto é de ganhar contra, cara. Então, de dez partidas, sei lá, uma, duas, né? É, mas se o cara dá sorte de pegar as suas cartas aí, tem que fazer, né, cara? Tem que fazer. É, eu vi alguém no grupo do Gwent Brasil comentando até, né? Eu gosto quando cai contra mil porque é free e MMR, cara. Mas eu não gosto não, eu acho insuportável. Eu acho que estraga a diversão do negócio, de qualquer forma, cara. Mas é que você nunca jogou de deck de mil. Ah, short, isso daí a gente não fala, cara. Isso daí a gente não fala. Você tá já falando, já. Falar pra vocês que eu já joguei, já joguei. Uma, duas vezes só, eu vou falar, ah, não, mano. Deus, não dá, é uma coisa chata, mano. Chato pro cara, mano. É, pra mim, jogando é chato. Tem que ser aquele cara que gosta de estragar a festa dos outros, né? O cara não vai desistir, olha, vai querer comprar outra carta lá. Eu sei que conseguir quebrar essa dele, pronto, aí, GG. Ah, hoje eu tô gastando todas as minhas promoções aqui, olha. Pior que o Megascope, o Megascope é uma carta que é muito forte, né, nesse sentido de... Sim. Não tem muita resposta, né? Antigamente ainda tinha aquela carta do carregador de bomba que destruiu artefato, né? Mas hoje em dia não tem muito o que... Pior que é assim, é... Não vai dar muito bom pra ele, não. Porque mesmo se ele pegasse aí pra pegar uma carta da sua mão, pra ele, as cartas de sindicato não servem pra Nilfgaard. Muito difícil. Podiam voltar o carregador de bomba, mas não pra destruir artefato dourado, por exemplo. Isso! Perfeito, cara. Perfeito. O bronze poderia ser algo mais, né, pra lidar com essas paradas aí. Sim. Ah, o cara tá desesperado aí. Ele quer fazer o combo dele, cara. Quer colocar, sei lá, mil... A quanta. Cara, uma carta de Nilfgaard que eu queria ver jogando, mas até agora eu não consegui ver nenhum deck legal, é o Viper, né? Não sei se ficou como Vibor em português ou não, cara, mas... Eu acho a ideia divertida dele colocar no seu cemitério... Assim, dele colocar aí pro seu cemitério, voltar pro campo, coisa assim, cara. Eu acho bacana. Tá dando ruim pra ele aí. Ainda... O... O... O Viper é o... Ah, o Viper é a cobra, né? É. Ela virou meme, né, praticamente, né? Ah, ninguém usa. Viu meme. Virou meme, meme mesmo, cara. Porque você vê que nem esses daí não estão usando. É. Mas é bom você jogar pra você conhecer o deck, né? Que nem esse daí de... Que o cara quer pegar aí. Eu fiz um... Eu nunca enfrentei esse deck aí, então. Eu fiz um com um baio de máscara, perdi, porque não tinha mais espaço. Só que eu tava jogando contra Nilfgaard também. O cara encheu minha mesa lá também, não deu mais pra dar veneno no cara. E o outro eu fiz com o Joaquim lá, peguei quatro Joaquim. Aham. É, o Joaquim o pessoal tava falando que tava bem bacana, assim, né? Porque dá pra jogar Joaquim... Dois Joaquim os três turnos, né? Um negócio assim. Ah, mas já quebrou o cara aí já, mano. Ficou com um só aí. Complicado é que não tem como... Ah, peraí. É, não tem como destruir, né? Ele bloqueou. Tomara que não caia na torturadora. Na torturadora é fodeu. Pior que todo mundo com o mesmo poder, né, cara? É. Ah, eu gosto do Gwent que... O legal é que na maioria das vezes você consegue contornar o RNG, né? Ou não ser obrigado a ir por esse caminho, ou alguma coisa assim. É, teve um também que os caras tão fazendo com o Azure também, isso aí, viu? O Azure? É. Como que rola isso daí? É isso aí. É igual esse esquema aí. Mas aí você faz... Um monte de Azure? É isso, é isso. Mas aí, o que que você ganha? Ah, se você colocar a feitiço lá, o Azure põe um monte de cartas na mesa, pô. Muito setup, né? É, então. Precisa ver todo um trampo. Não sei, não. O cara que tá ali, acho que ele não tá sabendo o que ele tá fazendo também. Aí. Ah, deu ruim pra ele, cara. Precisa ver se ele tem na mão lá os... Devia ter usado mesmo o Ed ali, né, pô. É, então. É. Porque esse deck é isso. Ah, vou usar, né? É. Esse deck aí, se o cara não tiver as coisas na mão, cara, aí fica ruim pra ele. Verdade. É, por isso que é meme, né? Esses decks que dependem muito de compra, acabam ficando meme mesmo, sem jeito. Ah, me deu um defensor, né? Só, só, só. Obrigado, né? Vamos ver se ele vai vir aí. Dá uma invocação, talvez, não sei. Invocação tem que atingir o lucro. Falei, Chico, deu ruim, hein, Chico. Tem que pegar na edição e alterar o nome que aparecer do adversário. Falei, cara. Botaria Chico. Porra, mano, pior que essa carta da Pedra Rúnica, bem zoadinha, né, cara? É. Normalmente. Acho que eu usei uma vez no começo, depois não usei mais. É, em deck de assimilar até que cai bem, né? É, verdade. Mas ninguém usa ela, né? A pessoa tá usando outras cartas, como a que pega do cemitério do adversário, né? Que dá pra você pegar alguma carta importante. Aham. Pode ser reusada, né? A gente não tem visto muito, não, eu acho. A nova. Tipo, com as líneas e tal, né? Flores similares. Pior que é muito bom quando você consegue ficar, ganhar o primeiro round com cartas iguais com o cara ainda, né? É, é muito bom. Você sangra ele. É, muito bom. Você sangra ele. É, muito bom. É, muito bom. Sangra ele sem ter medo de ser feliz. Só vantagem se der certo ainda. Bom, eu vou tentar puxar meu barquinho aqui. É, usa o executor, né? Vai vir o barquinho. O cara ainda tá indo. Não, é, tá certo, velho. Um homem pode sonhar, né, Jorge? Deixa ele sonhar que ele vai fazer o combo dele. Esse barquinho pra brincar é uma beleza, né? É. Eu não entendi qual que era o combo dele aí. É, ele não conseguiu. Agora eu dou passe. Passezinho. Você passa, será? Passo. Uma vantagem de cartas, né? Sim. Porque eu tenho um banco ali. Eu tô com, né... Banco cheio. Poderia usar um líder, mas não tem uma carta que eu possa puxar ali pra dar um trago, né? Ah, sei lá. Defensor ali, não sei. Se o Bobial só tá doizorado, ele ali, sei lá, cara. A mão dele já devia estar bem... Ah, é, é. Fui muito confiante. Entendi, entendi. Ela tem que ver o que tem no baralho, né? Eu vou ter que pegar a Otávia. Só uma carta, né? Entendi. Malandro. Poderia ter tentado o 2-0, né? Jogando o malandro, né? Se eu conseguisse fechar ele. Que bom que agora tá tendo bastante campeonato, hein, Gusto. É, desde quando eu comecei a procurar os campeonatos, realmente, viu? Tem o pessoal lá da América Latina, né? Do time do Morpheus, né? Que faz sempre o campeonato aí. Já teve duas vezes. Como é que chama o último, hein? O Team Viper, né? Ter o campeonato do Chico. Deu uma movimentada boa aí, cara. Opa. Maravilha. Pior é que, ainda seguindo aquela linha do que a gente tava falando, né, cara? São todos campeonatos totalmente organizados pela comunidade, né? Você não vê... Você vê, assim, que quem promove o jogo mesmo é a comunidade, cara. Não tem jeito. Se dependesse só da CD, tava meio complicado o negócio. Eles até dão prêmio, né? Mas mesmo assim. É, a CD só contribui, né? Com os barrizinhos, né? É. Parece que, né, dessa Liga Faultish aí que eu tô jogando, né? Tá com quatro divisões, né? É uma comunidade latino-americana-hispânica, né? Em divisão da Europa e da América Latina. E eles conseguiram arrecadar 800 euros, cara. É isso aí. Então, eu já vou pra primeira divisão. Eu tô na segunda divisão. Eu vou finalizar em segundo lugar na tabela. Aí eu vou pra primeira divisão automaticamente. Vou jogar os playoffs com os quatro primeiros colocados, né? Então, uma semifinal e final. Da hora. Ganhar ou ficar em segundo lugar, né? Em primeiro lugar vai ganhar 80 euros ou em segundo, 40 euros, né? Aí sim. Isso aí faz uma comparação. É, o euro tá quanto? Tá mais de seis reais, né? Tá quase sete pontos, bicho. Seis e cinco. Duzentos e quarenta. Não é pouca coisa, não, mano. É, duzentos e quarenta conto pra caixa. E os horários aí de jogo? Como que ficou? É, aí a gente sempre combina pelo Discord, né? Pro pessoal, né? Digo tipo fuso horário. A gente vai combinando. Então, assim, como eu só jogo com o pessoal da América Latina, então fuso horário é, às vezes, tipo, duas horas a menos pra eles, né? É, atraso. Então, acaba sendo tranquilo, né? Vamos falar assim. Uh-huh. Não tem tanto problema. Você viu o rolo que deu na cervejeira lá, né? No jogo do cabelo lá. É, então. Essa questão a gente vai sempre dialogando. Que bom, gastou na furadeira. Não tem nenhum crime aqui, ó. Então, essa questão do fuso horário a gente sempre combina antes. E é assim, lá se a pessoa atrasa meia hora, você pode pedir o WO, né? Certo. Muitas partidas acabaram resolvidas dessa forma, né? Com WO e tudo. Sim. E quantas partidas estão sendo, tipo, por semana, por mês? Como que tá sendo o formato? Por jornadas, Pegaia. Então, jornada é o período de uma semana, né? Ou de duas semanas, dependendo se é uma semana de atualização e tudo mais. Então, como o pessoal faz. Eles divulgam as partidas, né? Pelo Discord da semana. Uh-huh. Seja duas, dois jogos na semana, ou dois jogos em duas semanas. Você chama seu oponente ali, combina o horário. Melhor de cinco, né? Então, são quatro decks que você leva, né? Acaba ficando nessa questão aí. Esse bruto, ele é uma carta muito forte, cara. Vixi. E o pessoal sempre se organizou, sempre fez as coisas, né? Nunca teve problema, assim, de questão de horário, né? É, que nem o aqui do CBG, cara. Foi o primeiro que teve isso aí. Nunca tinha... Nunca ouvei... Ganhou tranquilo, Gustavo. Ganhou tranquilo, cara. Tranquilamente. Essa foi fácil. Eu também não entendi o... 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 O jogo do adversário, também. É... Não era. Não era o Chico. É que você quebrou ele, meu. Tirou as cartas da vida, cara. Exato. Se não ter remoção aí, ia ficar ruim, cara. Pois essa questão da CBG, pra não dar problemas pra próxima, né? É fazer o... Nada de horário pelo Discord, né? Sim, então. Deixar ali e colocar o limite de meia hora, né? É, então. E... Mas é assim, Gustavo. A gente vai... Aprendendo, né? Você vê, nós já estamos na nona, já. Foi a primeira vez que teve... Que teve isso aí. Sim. Sim. Verdade. Vamos continuar com o sindicato aqui, meus amigos? É, vamos mais um aí. Você que sabe. Escolhe um aí. Aquele deck seu de escória tá aí? Ah, vamos pegar ele aí. Aí. É, vou ser sincero que eu queria ver, cara. Qual que é o plano de jogo com esse deck aí, cara? É, o plano de jogo é fazer... É fazer muito ponto... Com as cartas de natureza, velho. O round 1, assim, Você tenta, né? Se você tiver na moeda azul, né? De preferência. É, usar a dunca, né? Pra fazer aquele carry over, né? Que a moedinha vai ser favorável. Esse deck, vamos ver qual que é. Pode ser deck de magos, com duelos, né? É. É, esse zelo inspirado é bem de magos, cara. Qual que é o plano de jogo aqui, cara? Os nossos mulligans de preferência É tirar, né? As colheitas. Elas vão ser usadas pelo silão aqui, né? Uhum. E... E... Round 1, de preferência, trazer a dunca, né? Pensar aqui. Eu vou tirar a rainha etne, por quê? Se ela for bufada, cara, Todos os rafes vão se perder. Uma boa deixar ela no primeiro round aqui na... Certo. Deixar qual? Cortou aí, Augusta? E aí, o que que cortou? Não, não. É tipo, deixar ela no primeiro round. Qual você fala? A rainha etne. Ah, tá. Por quê? Por que que fala? A pena? Porque se ela for bufada, né? Na mão, Ela vai se transformar no próximo round. Ah! Vai pro saco, né? Verdade, é verdade. Então, assim, qual é o plano do round 1? É o que eu gosto de fazer, né? Eu tenho aqui um chamado de natureza, Eu já trago a dunca, né? Uhum. Bonitinha. Eu não vou bufar, Ele pode destruir com um duelo. Se ele gastar uma carta de duelo aqui, Melhor pra mim. Boa. É, vem trazer o defensor e fazer aquele combo Chato da Letícia, né, cara? Que não tem muito... É, pelo jeito é combo de defensor. Letícia. Pelo jeito. É. Eu vou pensar aqui. Você tem a que movimenta, né? E ele é obrigado a jogar na longa distância, né? Então, isso é um ponto forte. Então, o que eu posso fazer? A Letícia, ela tem 6 de V. 6 de poder. Eu posso usar muito bem a dunca, né? Aham. Com uma outra carta aqui pra eliminar. Mas eu vou deixar a dunca fazendo a coisinha aqui, né? O seu extra. Vou colocar uma dessa já pra ela se preparar pra... Certo. Abate, né? Reforço já pra ter uma chance de ver uma carta boa. Qualquer coisa pode vir uma... Uma bomba... Eliminar essa porca... Isso. Ah, não sei. Porra, não veio. Mas tudo bem. Não, essa daí não. Essa daí não. Tudo bem. Tudo bem. Não tem problema. Ele não vai conseguir usar. Ah, verdade, verdade, verdade. Tá certo, tá certo. Uma ordem de longa distância. Perfeito, perfeito. Eu já tava pensando que... Que ia ter que mexer uma das duas pra... A única coisa é só se ele colocou um tech aí de movimento, cara. Que aí vai me ferrar, tá ligado? É, é verdade. Até aí tá safe. Sim. Os alunos, ele vai crescer, então. Vai ser meio difícil. O que eu vou fazer aqui? Se eu usar, deixa eu dar um passe. O Similus, você gosta de usar round 1, round 2? Como que você joga? O Similus aqui, tava falando lá, é... São do combo, né? O principal é você usar junto com a rainha. Tá. Puxando alguma carta de natureza, de preferência, aquelas, né? Cartas de natureza... Não sei se eu faço aqui. É, acho boa ser jogado. É, ele vai quebrar o escudo. Acho legal. É bom que você já vai gerando bastante ponto por turno também, né? É. Ele vai perder depois... Posso destruir ela aqui? Aham. Ele vai cair aqui pra... Ele vai cair aqui pra... Óbvio, né? Então... É. Tirando aí pra... Pra não... Pra não trazer com o meu... O defensor... O que você acha uma carícia da Dríade... Ou até mesmo... Um Empera... Ah... Sei lá. Mudou um passe... É, tá mais ou menos no seu controle agora o round. Você que vai ter que... Decidir, né? É, o próximo agora você pode dar um passe, eu acho. Depende da que ele colocar aí. Verdade. Vamos matar a hora. É. Ah, provavelmente vai ter que ser passe. Ah... Hum... Lá vem. É. Eu vou dar um passe agora. É, mas ainda tá compensando você passar, né? Porque ele ainda vai ter que... Gostar uma carta pra... Pra dar a ordem, né? Se ele quiser. Ele vai... Tem quatro, né? De poder... Se ele quiser dar a ordem aqui com dois maguinhos... Ele vai ter que ir com uma carta... Duas... Duas... É... Uma carta menos, né? Pro round 3, o que é bom pra mim. É que eu tenho muitos fios aqui, né? Eu tenho o Gord, né? Que foi capado também, né? Pegar. Pois é, cara. Tava falando com o Jorge disso daí. Eu... Eu tô usando, cara. Ele pode dar um zelo inspirado nele. Ele errou aqui, né? Ele usou a ordem. É... É... É, tá bom. Melhor pra você. Pra mim, é. Então, vamos lá. Aqui, assim... O combo principal, né? Que eu tava falando, né? Você usar a rainha de preferência na round 3, né? Na sua última forma. Aham. Junto com os Silas puxando a colheita abundante. Certo. Aham. Vocês vão ver, né? Se eu fazer esse combo, é absurdo. Eu vou falar uma coisa, viu? Augusto e Jorge. Eu gosto até da ideia deles voltarem com a resiliência. Eu só não consigo entender por que eles não voltaram com os anões, cara. Eu adorava os anões de resiliência de antigamente, cara. Eu não conhecia essa fase aí. É... Bem antigo. O Jorge lembra, cara. Os caras tem preconceito com... Com o Zelfo, não adianta. É. O Jorge lembra. Você lembra, né, cara? Sim, lógico. Ficou bom pra gente aqui. Sim. Ah, peraí. Ah, tá. É verdade. Tem o... Só é que tem o Ant. É, então. Eu já ia falar. Pô, se não vem o Ant, cara. Você sabe um truque... É... Gai, caso você não quiser gastar uma unidade boa e você tem, sei lá, o... A... A natureza elaboradora. Ah. Você pode usar ela tranquilamente, cara. Pra dar um passe, né? Ela vai gerar um Ant. Ela vai voltar pra sua mão, se ela não tiver na... Segundo uso. Essa última troca aí é arriscada, hein? A gente perdeu o protetor, né? O protetor, né? É. Mas não... Ah, tá. É. A falve, vou puxar a natureza, né? Aham. Tá bom, nossa mão. Tá ótimo, tá ótimo. Eu vou até arriscar que é GG, mano. Ah, eu acho que ele tá com uma boa mão mesmo. Então, qual que é o plano aqui? O que eu vou fazer, né? É... Colocar a rainha, colocar as quadrinhas, todas as tags de sintose, né? Aqui. E aí eu vou atacar a spell. Certo. Aí vai gerar, ó. Um, dois do líder, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai gerar Ant de sete pontos, cara. Oxi. A cada spell. Então eu vou usar uma carta aqui que me dá cinco, né? De pontos, mais sete, doze, né? Putz. O complicado é que ele vai começar a danificar, né, cara? Tem que entrar meio rápido, né? Contra a deck de remoção tem que entrar meio rápido, né? Isso que... Aí eu tô tranquilo. Aham. Aham, gostei. Mas ele atinge, né? Aham. Rapazinho aí, eu tô... Mais safe. Essa Shani... E ele vai trazer uma aluna. Eu vou falar que o retorno dessa Shani me agradou bastante, tá? Eu gosto bastante dessa carta. No beta ela ressuscitava mesmo, então não tem que ser assim, não. Jorge já tá comigo desde o ano antigo, né, Jorge? Sim, pô. Desde o comecinho, desde o beta, né? Pois é, cara. Contando todas. Né, cada loucura, né? De meta que já teve, cara. O Taverna existe desde o beta, então, ali? Ah, é. Desde, é. Desde o comecinho. Quando começou. Eu fui conhecer, eu fui conhecer, né, no passado, né, vamos falar assim. Aham. Cara, gusta, se você for olhar o blog lá do Taverna, tem as coisas lá desde o comecinho, os deck e tudo, tem várias... Olha aí. Olha aí. Olha aí. É que é o mal nosso que a gente não usava muito o YouTube, né, o P.H.A.I. Ah, é, não usava. A gente é só de blog, a gente começou a usar o YouTube o quê? De um ano pra cá. De um ano pra cá, né, o P.H.A.I., mais ou menos. Sim. Olha onde vai ser, tá? Ah, mano. Olha aí. Olha lá. Bom, mas agora vocês vão ver o estraguinho, né? A gente vai jogar 20 de 1, 2, 3, 4, 5 agora, né? É. Eu vou começar ali a bufar a minha... A minha... A minha... A minha... Ali. Vai fazer bastante bom isso daí, hein? É, saca só, saca só a parada agora, ó. Tá, tá calcilão, né? Sim. Puxa a colheita. Opa, vem a elfa que é boa. Certo. Ixi, a outra, outra elfa, maravilha. Cara, nós... Todas as vezes que eu usei essa carta aí, veio essa elfa aí, cara. Só não vem sempre, às vezes dá azar, né? É, de você, né? Pô, eu sei, todas as vezes que eu usei, vem a elfa. Aqui, tem as opções, né? Uma, duas, três, quatro... Eu não sei se a gente deu sorte, mas... A chance em sete. Sete. É, ele usou, né, o... É. Ataques, né? Tentar dar uma bufada aqui. Isso daqui é bom, hein? É. Pô, Watt, cara, é muito... Contei quando, olha lá. Só isso, só 20 pontos, só de antes. Sim. Aham. Quanto tá o Gord aí? O Gord tá com nove. Só nove, foi pouco ainda, né? É, tá bom. Acho que ele vai pegar mais um ainda do... Da elfa. É. É o que a gente espera, meu, já é o que a gente espera. Deboof, né? Ele ganhou quatro aqui, né? De reforço. Vamos... Aí causa bastante dano, então ele vai streamer a elfinha ali. Nossa, deu sorte ainda, hein? É. Eita, mano. Tem muito o que fazer aqui. Mas tá bom, vamos ver o finish aí. 5, é, vamos ver. Essa carta aí, cara, eu joguei uma semana... Bastante ponto. É, com essa carta o cara fez. Eu acho que ainda não consegui ainda, hein? É, mano. Porque ainda vai vir aí do... Ele já usou o dano lá. Ah. Destruiu, agora ele jogou bem no final, hein? Nossa, mas isso aí... Agora ele foi bem, foi... 14... Mesmo quebrando o combo dele lá com a menininha lá. É, cara, complicado. A Liz. Mas eu gostei do deck, viu? Eu gostei bastante também. Faltou o Ent, né? É, o protetor da floresta pra gente. Então, Gusta, apanha agora aí o... Explicar um pouquinho lá do deck do... Ah, vamos lá. Do sindicato, né? E um pouquinho lá do Elf também. Aí, beleza. Então, esse aqui, né? Um deckzinho mais pautado em recompensa, né? A gente tem aqui o líder Angra dos Piratas, que gera dois chacais, né? Os Spenders, esse deck não tem tanto Spender de valor, né? Tem, por exemplo... Cartas aqui, né? Ou... Como se Angra dos Piratas acaba vindo a calhar, como... As principais cartas, né? A gente tem o Bruto. A carta... Mobilização, que ela se reforça, igual o poder básico da última unidade destruída com uma recompensa. Se você destruir uma unidade com cinco de poder, né? O que tava com recompensa e depois usar ela, vai se reforçar em cinco. Então, ele vai cair pra onze pontos. Então, o lucro, ainda assim por cima, ele vai dar um lucro pra você, de acordo com a quantidade de recompensa que você colocou durante todo o jogo, né? Na partida. Então, se você colocou, sei lá, seis, recompensa, vai dar esse lucro aí. Certo. Vamos botar ele aí pra ele. Aí, né? A famigerada caça-bruxos, né? Vera Fischer, da rapaziada. Ela aí é uma ótima colocadora de recompensas, dá valor pro seu bruto, né? Cai junto aí com o Fura Túnel, o Aberrações, a mesa do adversário aí, se as cartas de remoção não forem respondidas. Certo. Tem o Malandrão, o Malandrão é doze de poder. Se você quiser pagar um tributo, ele vai trazer uma unidade de bronze pra colocar a recompensa nela. E aí, a taxa 1, né? Você causa dano de 1 na unidade. E gerar até mesmo aí a... Atar essa unidade e ganhar como moeda, né? Uma carta que... Em boa, pode atrapalhar alguma outra carta de bronze que tava ali, esperando a ser jogada, né? Uma carta bem forte aí. O FDP Júnior, né? O Salafrário Filho. Peladão. É, sem comparações, né? Uma carta aí de 6 de dano em devoção. E depois a taxa 3 se destruindo, né? A unidade de inimigo de poder... Faz um estrago danado também. Todo deck de devoção, assim... Pela, né? O Banco de Vivaldi, que é praticamente o único tutor, né? Livre, né? Vamos falar assim. Lembra a devoção. O Gradem. Uma remoção boa pra unidade que tem recompensa. Se você pagar o tributinho, reforça. Lembrando que o tributo só compensa pagar se você for destruir uma unidade aí de poder pra cima, né? Certo. Digamos que você vai ter um certo prejuízo. Aí o tributo 5, a unidade em 5 fica 1 por 1, né? A questão de gastar moedas, né? Certo. O que tá em mente aí em sindicato. Pedanianos, pra filtrar o deck, né? Então se chegar em 9 moedinhas ele já sai do deck. O Ferco, pra puxar algum crime do baralho. Bom pra filtrar. A Octavia, que é uma tutora. As duas cartas ali de cima, né? O Bruto. O Alandro. Ela traz eles pra mão. Naquele outro jogo ali, ela foi crucial ali, né? Pezinhos na mão. Perfora túnel, né? Ele tá aqui, assim... Mais de enfeite, vamos falar, né? Mas se ele fica vivo... Cadê o sabuleiro inimigo também? O Lafrare também, outra carta velha conhecida aí. Essa faz estrago. Nossa! Se alguém puder transmutar, transmute, né? Acabou meus pós. Isso que tem um easter egg aqui. Ah, é. Esse easter egg é engraçado. O cut, né? A purificação, né? Aí, alguma das cartinhas é da expansão nova, né? De algum... Essa terceira parte das anteriores, né? A easter egg, né? Que é bem boa. Nossa, ficou... Não! Ficou puto quando joga com os indicados. O cara vem com... Negócio de recompensa. É, isso aí, dependendo... Vai lascado, se não for respondido. O Purga, né? Que é uma carta nova aí. É seu estrago. Esse deck originalmente tinha outra easteria no lugar do caça-bruxas, Mas eu resolvi colocar um pra... Pra ajudar aí na... Discriminação de unidades com recompensa. Esse aí é o pacote de quatro, né? Quatro provisões, né? Com calúnia. Segura em pontar. Contrabandear. Criador de... Vai ser um top tier, né? Ainda tá tudo indefinido. Mas é um deck bom. É divertido. Estou testando algumas versões. Tiro ainda a versão deck pot, né? De bolada. Certo. Dô uns tempinhos atrás, agora voltou com... Certo. Deckzinho de dom natural aí, que vocês viram aí, né? Sacrado pelos alunos. É devoção, então, né? Certa de escóio. A rainhete no cilão da massa aqui, né? Que traz... O Dante, que vai gerar algum desses elfos. Tem esse aí também, né? Vai escolher a feiticeira ou sussurros. Certo. Mas qualquer outra dessas opções também vem a calhar. Menos o Doblatan na guarda, né? Ah, não, esse daí não dá, não. Se fosse num deck de movimento, né? É. É. Se tivesse uns bruxos aí... Ia vir, né? É o protetor, chamado, né? Tem esses dois tutores, né? Chamado e o conselho de Isengrim. É a Falve pra puxar também. Pra tutorar alguma carta de nata. Pesa. É. Freixenet pra dar um buff. E praticamente, como a gente tinha falado, é abusar aqui da... Cartas de natureza com a rainha etnia no campo e demais cartas de simbiose. Pra fazer um estrago aí na geração de... Se você pegar um deck de controle, que nem a gente acabou pegando ali, acaba, né? Nossos planos, né? É. Eu acho que naquela partida a gente deveria ter lutado pelo round 1, pra forçar um round 2, que aí seria bom pra gente. É. E outra, o deck de mago tá muito forte, cara. É, então. É, tá complicado. O deck de alunos aí acaba ficando mais forte. Verdade. E é meio zoado você tentar ganhar round 1 contra a Resiliência também, né, cara? É. Eu... É meio difícil você fazer uma... Uma... Exemplo, né? Uma estratégia contra esse tipo de deck. Porque às vezes o cara passa round 1 com 7 cartas na mão. E você vai com 3 cartas a menos, né? Com 4 cartas na mão, garante o round. Vai pro round 2 ali com, sei lá, 30 pontos de Resiliência. Eu já ganhei muitas partidas com esse deck aqui. Com 3 cartas a menos. Ganhando de 2 a 0. Pois é. É muito absurdo, assim, a... Vai respondido, né? Eu, por exemplo, nesse deck fiz algumas modificações, né? Meio duvidosas, né? Vamos colocar Equinócio, Primaveril... Qual que é o lance desse Equinócio, cara? Explica aí. Ah, ele vai... Ele purifica todo mundo numa fileira, entendeu? Sabe. Das unidades, ele purifica. Então, se o outro adversário, ele tá usando também um deck de Resiliência, ele vai tirar a Resiliência. Se bem que agora não tá tendo tanto deck de Resiliência, então eu vou, né? Essa carta aqui do baralho aqui. Aham. Ou outra. Aí tô aqui com um esquilinho, então... Esse mistureba danada. Esse darã também é bom, viu, cara? É, então faz um estrago nesse... Vai gerar a Resiliência ali, né? Vontade. Verdade. Pra isso, ó, a gente tem aqui, ó, reforços que ativam o Idaham, a Trufa Carnuca, capítulo do Feiticeiros, palavra de runa, o próprio Megascope vai ativar o Idaham, então... O Idaham é que você vai gerar três Resiliências em um turno só, praticamente. Verdade. ...do nosso aguente atual aí, rapaz. Certo. Então, rapaziada, espero que vocês tenham curtido o vídeo aí, né? Gusta aí, obrigado aí pela participação. Ah, eu que agradeço. E sempre quando quiser participar do Mesa Redonda aí, é só participar. É um programa novo que a gente tá colocando, esse já é o quarto, né? E fica também um aviso pro pessoal aí, quem quiser participar, é só me mandar uma mensagem aí, que a gente combina direitinho os horários, pra gente marcar direitinho, né? Que é muito bom pra comunidade, né? Porque esse programa aí, o convidado sempre traz um deck aí e explica mais ou menos pro pessoal como joga, principalmente o pessoal que tá começando agora, eu acho que é muito bom, né? Esse tipo de programa, né? E é isso aí. Pegaia, pode dizer as suas considerações finais. Beleza, Jorge. Bom, é um grande prazer estar aqui em mais uma Mesa Redonda, né, cara? Eu já participei de algumas. Eu acho muito bacana esse tipo de programa, né? Porque é uma forma da gente interagir com o pessoal da comunidade, né? É algo que é bacana. A gente tem pouco aqui no Gwent, né? Assim, de bate-papo, de conversa, de coisa assim, né? E ainda assim, jogar algumas partidas, entender um pouquinho do meta, então acho que é um bom balanço, gosto bastante. E aí, que nem você falou, né? Quem quiser participar, manda mensagem pra gente aí que vai criar uma coisa bem bacana com a comunidade. Sim, é bom também que o pessoal conhece também, né? Os outros pessoal também, um tem a comunidade e aproxima, querendo ou querendo, também termina aproximando mais o pessoal também, né? Verdade. E aí, Gusta, deixa suas considerações, algum recado pra comunidade, pra gente aqui? Eu queria agradecer primeiro aí, né, você, Jorge, o Pegaia aí pela recepção e por compartilhar esse tempinho aí, a gente também quer. O que eu deixo pra comunidade aí é sempre tentar se envolver, né, tentar conhecer mais sobre o jogo, participar dos torneios, né, não importa se é inexperiente, não sabe como que é, não tem ideia, que participe sim, acompanhe, vá aprendendo, cola nos canais aí da rapaziada aqui, fazendo live aí, porque, querendo ou não, é a gente que mantém o jogo vivo, né? A vontade de jogar vivo aí. Então, só colar nos lugares aí, no conteúdo que o pessoal cria, né, dar essa força e vamos torcer pra que um dia aí a CD, ela dá uma turbinada no Guente aí, pra trazer mais gente. Bom, galera, em resumo é isso aí, obrigado por vocês acompanharem o nosso vídeo aí, fica atento. Eu queria pedir mais uma vez aí também, torne-se membro do nosso canal, tem membro lá que você paga R$1,99 por mês. Quando a gente conseguir uma quantidade boa de membro, a gente vai começar a sortear também coisa, tipo, tipo, presente do Guente pro pessoal que é membro. E é isso aí, pessoal, valeu, galera, abração aí, Gusto, obrigado aí por participar. Valeu. Valeu, Pegaia, tamo junto aí, Pegaia, amigão aí, parceiro, dedo correndo aqui. Valeu. Valeu, galera, até uma próxima aí, fui. 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 Valeu. Valeu.